Faz de conta Que o seu coração sem meu amor não vai sofrer Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta que você pode viver sem mim Faz de conta que não liga e que é melhor assim Faz de conta, faz Faz de conta, faz Mas no fim das contas vamos ver quem sofre mais Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta que você pode viver sem mim Faz de conta que não liga e que é melhor assim Faz de conta, faz Faz de conta, faz Mas no fim das contas vamos ver quem sofre mais Faz de conta, faz Faz, faz Faz de conta, faz Faz, faz de conta Faz, faz Faz de conta, 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 faz